Uma tradição em ajudar as entidades de Cianorte. O Rotary Club Cianorte realizou a famosa costelada de fogo de chão com mais de uma tonelada de carne. Os companheiros rotarianos que estavam ali desde as duas horas da manhã... Juraci é o homem do pau, mas hoje não tem pau, né Juraci? Por que não tem pau hoje, Juraci? Que nós temperamos ela de outra maneira, quando é no sal grosso é na paulada. Hoje nós demos um carinho, né? Deixamos adormecer no tempero. Mais carinhoso essa vez. Então vai simplesmente dar uma furadinha, né? Aí tem a faca pra furar. Mostra a faca pro povo aí, Juraci. A faca pra furar. Juraci... Vamos ver se ela já tá no ponto. Quanto tempo você assa costela, Juraci? Desde eu tenho 12 anos de Rotary. Nesses 12, tem 11. Só pro Rotary. Fora antes que assava pra... né? Só o particular pra gente mesmo, os amigos. Nada de interesse como profissional. Agora ó, o Juraci vai furar a costela pra mostrar como é que faz lá. Fura lá, Juraci, pro povo ver. Só mostrar pra você aqui ó, se ela tá adequada já pra comer ou não, tá? E como é que sabe, Juraci? A hora que tá boa pra comer e a hora que não tá? Essa tá boa porque não tem mais sangue. Já saiu todo o sangue e já desceu, tá? Então ela tá assada. Essa é mais uma promoção do Rotary. Todos os anos fazemos essa costelada. Costela de Fogo de Chão já se tornou uma tradição do Rotary Clube do Cianóide. E essa é mais uma. Nós estamos aqui desde as duas horas da manhã, assando essa costela. Você vê que ela já tá quase que no ponto de ser servida. Acho que mais alguns minutos já vão começar a tirar essa costela do fogo. E a comunidade, toda a comunidade sanortense que adquiriu mais de 550 cartões. De imediato nós já agradecemos a todos aqueles que colaboraram com a gente, que compraram seus cartões. E tenham certeza de que esse valor arrecadado vai ser destinado totalmente a todas as entidades do Cianóide. Aquelas entidades que nós conseguimos fazer algum benefício, com certeza nós faremos. Presidente, é só a costela que vai ser servida hoje, ou tem algum acompanhamento que vai ser servido junto com a costela? Nós temos também, além do trabalho do Rotary Clube do Cianóide, nós estamos em 45 companheiros, nós temos também a participação das nossas esposas. E essa é uma promoção das esposas também, para alguma ajuda às entidades. Elas estão fazendo aqui na Casa da Amizade, elas estão fazendo salpicão e com arroz. E estarão vendendo essa porção de arroz e salpicão ali na Casa da Amizade.